Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha, pra ganhar o coraçãozinho do José Nildo aqui nos nossos comentários, tá bom? Hoje estou muito feliz e motivado porque está confirmada aí a live do dia 9 de abril, a live do cantor Cristiano Neves, a paixão do Brasil, né? O nosso guerreiro está de volta e vai estar de volta aí na live, dia 9 de abril, a partir das 17 horas, você não pode perder. Pode preparar o boteco, gelar a cerveja e acender a churrasqueira, porque as músicas serão apaixonadas, é isso mesmo. Ele vai fazer um apanhado do seu repertório, músicas inéditas, né? Músicas que consagraram o cantor Cristiano Neves. Então, gente, todo mundo, né, nesta live, junto com o Cristiano Neves, dando aquele apoio moral pra ele, aquele apoio, né, de entusiasmo, que os fãs gostam, né, no canal oficial do Cristiano Neves. Então, conto com a sua presença lá, porque eu vou divulgar muito aqui, até o dia da live, até sábado, né, dia 9 de abril, a partir das 17 horas. Convide os vizinhos, compartilhe esse vídeo aí, pra gente ver o nosso cantor muito, né, mas muito entusiasmado nesta live. Eu tenho certeza que vai ser a live das lives, a mais esperada do momento. Tá todo mundo comentando, tem artistas, radialistas, né, apresentadores de rádio e TV, comentando a live do nosso cantor Cristiano Neves. Ô, Cristiano, confirma pra gente aí, por favor. Olá, gente, beleza? Cristiano Neves, tá chegando o dia, sábado, às 17 horas, a live do Cristiano Neves, show de bola. É, no meu canal, Cristiano Neves Oficial e M6, do meu amigo Moreira, viu? Sábado, agora, às 17 horas, com muita música, com o Cristiano Neves, vai ter entrevista, viu? Vou ser entrevistado lá pela M6, meu amigo Moreira. Vai ser show de bola, sábado, agora, às 17 horas. Show de bola! Gente, então é isso! Tem live do cantor Cristiano Neves no dia 9 de abril, às 17 horas, como eu já disse. Prepare o boteco, gele a cerveja, acenda a churrasqueira, coloque o som no 12 para ouvir as melhores músicas do nosso cantor, do nosso guerreiro que superou muitos obstáculos aí e está de volta nessa live dia 9 de abril. Um grande abraço ao nosso cantor Cristiano Neves, ao Milton Gomes e toda a produção, todas as pessoas envolvidas nesta live, viu? Mas eu quero encerrar aqui a nossa participação agradecendo o Brasil inteiro, que também está comigo aqui no canal JNTV. Alô, Guarabira! Um abraço na Paraíba! Alô, João Pessoa, Cajazeiras, Pombal, Catolé do Rocha, São Bento, Riacho dos Cavalos e aí vai! Um abraço pessoal de Sousa também, né? Muitíssimo obrigado aos meus queridos amigos, né? De todo o Brasil. Maria do Rosário, em nome da Maria do Rosário, eu quero cumprimentar todas as mulheres, tá bom? E em nome do meu amigo CS, né? Eu quero cumprimentar todos os homens aqui deste canal, tá bom? Gente, por hoje era só essa notícia maravilhosa, boa, né? Que nós estamos passando pra você aqui no canal JNTV. Acordei cedo hoje, né? E já recebi a mensagem, né? Pra divulgar pra vocês aqui no nosso canal esta notícia do cantor Cristiano Neves. Sábado não, esqueça! 9 de abril, às 17 horas. Fique na expectativa, porque a live vai ser muito boa, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Ah, eu queria que você assistisse também aqui no nosso canal, no JNTV, um conteúdo criado com o Francisco Márcio, né? Mas se eu falar o Francisco Márcio, ninguém conhece. O Cachorrão do Brega está lá. E também uma entrevista com o Amado Basílio. É uma das vozes mais parecidas com o cantor Amado Batista. Agora sim, gente, tchau! Fiquem com Deus, um abraço, até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Música 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 Música